Dublin é uma das cidades mais vibrantes da Europa e é também uma cidade que tem investido nas acessibilidades e no turismo para todos. Sandra Torres e Ricardo Correia guiam-no pela capital irlandesa. A arte começa onde a imitação acaba. A frase é de Oscar Wilde, escritor e poeta irlandês e poderia ter sido escrita para descrever Dublin, uma cidade inigualável pela mistura de arquitetura, pelos parques onde as árvores parecem tocar o céu. Um céu que nem sempre se pinta de azul, mas os irlandeses, alegres por natureza, não dependem do clima para sorrir e viver intensamente. Têm o dom de mal receber e não poupam as palavras para descrever aquela que é a cidade perfeita para as almas cidadinas. Uma das principais atrações de Dublin é o Trinity College e a sua biblioteca ímpar. Na sala comprida repousam cerca de 200 mil livros vigiados por bustos de mármore. Os elevadores garantem o acesso às pessoas com mobilidade reduzida e estão também disponíveis audioguias, mas apenas em inglês. Neste espaço lendário nada pode ser tocado, nem mesmo a informação em braille, indesistente até à data. Em contrapartida, aqui não faltam alunos dispostos a partilhar a história do edifício, que devido ao peso dos livros, todos os dias cede um pouco. Perto do Trinity College está a estátua de Molly Malone. Segundo a lenda, era uma mulher que vendia peixe durante o dia e à noite vendia o corpo. É considerada um dos símbolos da cidade porque tentou resistir heroicamente ao período de fome irlandesa, mas acabou por morrer jovem devido a uma febre. O coração da cidade guarda um encanto de outras eras e simultaneamente pulsa de energia cosmopolita. A proval está a Grafton Street, a zona pedonal mais famosa de Dublin. Uma rua extensa, com inúmeras lojas, colorida por flores aos molhos, onde só a música, entoada por um piano, faz abrandar o ritmo de quem passa. As boas amplas e planas facilitam a circulação de pessoas em cadeira de rodas, que têm acesso garantido à maior parte dos edifícios. Os espaços que cumprem a lei da acessibilidade estão devidamente assinalados e multiplicam-se ano após ano. I think everybody realises now that a large proportion of the population have a disability of some sort. We're all getting older every day and our sight is disimproving, our hearing, we have mobility problems, we may have an accident. Then you have visitors, tourists with baggage, you have families with buggies and everything. Everybody benefits from universal accessibility and it's our policy in the city to promote that at all times and to consult with all the disability groups and trying to make improvements to that effect. No topo da Grafton Street está um dos mais populares parques da cidade, o St. Stephen's Green, um tapete de folhas sentindo-se aos pés dos visitantes, como que dando as boas-vindas a este santuário pintado em tons de verde e dourado. Neste parque há um jardim sensorial onde o nome das plantas está escrito em braille. Um recanto que não consta dos guias turísticos, à semelhança de outros, que se vão revelando à medida que se percorre a cidade. One of the things that people don't really know about Dublin that we're very proud of is that the users of TripAdvisor, the popular travel website, have voted Dublin the European city with the friendliest locals for three years in a row now. Other things that people might not know about Dublin is that we're very close to the sea. So people are often surprised when they fly in over Dublin, they land, they realise how close we are to the sea. Dublin has some beautiful scenery along the seaside, some beautiful coastal towns, with lots of lovely restaurants and great seafood and things like that. So that's often interesting to people who come expecting a city break and realise they can escape to the seaside at the same time. Protegido pelas águas do rio Liffey, está o castelo de Dublin, símbolo do domínio inglês que durou 700 anos. Para além do átrio, é possível fazer uma visita guiada ao interior do castelo, que começou a ser construído no século XIII. Azul do rio Liffey ergue-se a Catedral de St. Patrick, também conhecida por Catedral do Povo. Reza a história que São Patrício, patrono da Irlanda, dirigiu a Deus três pedidos. Um deles implorando para que o povo irlandês vivesse eternamente feliz. Cidade de ilustres escritores como James Joyce, Oscar Wilde e Samuel Beckett, Dublin tem dedicado nos últimos anos um capítulo da sua história às pessoas com deficiência. Prova disso são os passeios rebaixados, o piso tátil, os sinais sonoros e a rede de transportes acessível. We have many different transportations in Dublin. The latest, newest system of Lewis lines, which are tram lines, as you would understand it, are completely new and are totally accessible on the streets of Dublin. They take you around lots of the tourist areas and down to one of our major theatres and all around the city centre. We also have accessible buses, bus stops and low-level buses to provide good accessibility. The train network and the suburban stations have all been upgraded in the last decade or so to provide good accessibility also. O autocarro turístico está preparado para receber pessoas em cadeira de rodas e é o meio ideal para chegar até à fábrica da famosa cerveja preta, que começou a ser fabricada em 1759 por Arthur Guinness. Passados 250 anos, esta é atualmente a maior cervejaria da Europa. No sétimo andar está o Gravity Bar, onde, para além de contemplar vistas únicas sobre a cidade, é possível degustar a cerveja com sabor a malte, coroada por uma camada de espuma cremosa. Uma experiência ao alcance de todos, pois o edifício é 100% acessível. Na Companhia da Lua é obrigatório visitar o Temple Bar, uma das zonas mais populares da cidade, animada por cafés, bares e teatros. Este é um dos cartões de visita da capital irlandesa, que todos os anos recebe cerca de 5 milhões de turistas. E apesar da palavra saudade não ser pronunciada em gaelico-irlandês, a verdade é que é esse o sentimento que prevalece na hora de dizer até já a Dublin. Legenda Adriana Zanotto